Olá pessoal, estou aqui gravando mais um vídeo Um pouco de conteúdo didático Bom pessoal, aqui vou falar um pouco sobre Rotação por minuto E o motor elétrico trifásico Onde se consiste em 4 variáveis, incluindo o RPM Onde tem a frequência Que simboliza pela letra F Minúsculo Rotação por minuto RPM, símbolo Ângulo de defasagem das fases 120 graus E o polo do motor, que é o P Então aqui no caso RPM É igual A 120, que é o ângulo Vezes Frequência Dividido Por P Aqui no caso vamos fazer uma Formulazinha Soma Esse aqui Vezes 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 Ok De novo aqui Já foi Bom Aqui É a minha frequência A minha 60 Hz Vou supor que eu tenha um motor elétrico de 60 Hz Que é o ângulo de defasagem 120 E aqui é a quantidade de polos Se eu quiser identificar e saber qual que é a RPM Então é só eu alterar a quantidade de polos aqui Que é igual a Vou botar um de 6 polos Vou dar 1200 RPM Então é basicamente isso aí pessoal Se eu alterar a frequência aqui Vamos pôr 50 Hz lá no meu inversor Se eu tiver um inversor para variar a frequência Eu vou ter 1000 RPM Se eu tiver um motor aqui de 2 polos com 50 Hz Eu vou ter 3000 RPM Então se eu diminuir A minha frequência Vou botar pela metade da frequência Que é de 60 Hz aqui no Brasil Vou ter 1800 RPM E um motor de 2 polos É basicamente isso aí pessoal A formulazinha é essa Para você identificar RPM 120 vezes F Dividido por P Onde 120 é o ângulo de defasagem F é a frequência da rede E P é a quantidade de polos Então se eu quiser descobrir ambos aí É só isolar na fórmula A variável que você não tem Joga tudo pela igualdade E separa a variável que você não tem Bom pessoal é isso aí Um abraço a todos Espero que vocês tenham gostado